E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Forgue, forgue, se não tá de lacoste Não sei se vou usar o lacinho ou campana Fico encodido estampando no peito Também chama a atenção e o que te impressiona Vem seu live e uma rede hot Que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Deu mais para comigo, mas no meu peito só cabe O jaca com ele tem o contrato vitalista Laconteiro que mantém o ofício Na zona lanche de polo do grito Nasce meia, tá tipo a guitarra No cenário de guerra, pode lá vir Laconteiro que mantém o ofício